Música Oi, meu nome é Lisa e eu moro no Japão com a minha esposa Oi pessoal Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre nós E responder umas perguntinhas que vocês fizeram em um outro vídeo Hoje é um vídeo um pouco diferente, mas conversando um pouquinho Porque também a gente sempre fala, a gente caiu de paraquedas, ninguém sabe muita coisa E sempre vem algumas perguntinhas, então a gente vai fazer um pouquinho para tirar a dúvida do pessoal E assim a gente acaba se conhecendo um pouquinho melhor O meu nome é Lisandra, tenho 29 anos Sou de São Paulo, capital mesmo Eu sou filha caçula, eu tenho mais três irmãos mais velhos No Brasil eu trabalhava como vendedora, tá? De shopping Bom, eu vou falar três coisinhas, curiosidadezinhas sobre mim, tá? Eu fiz uma mini cola, tá gente? Eu gosto muito de calor, tá? Eu sou uma pessoa que gosta muito de sol Porque a Lisa, ela é muito frienta, gente Então quando tem um solzinho, ela já... Nossa, ela gosta bastante Eu gosto muito de conversar, de falar, 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 falar Eu falo para os cotovelos, viu? Você deixar Eu não gosto que me acordem, eu gosto quando eu acordo sozinha Se me acorda, eu fico chata o dia todinho Porque assim, no mundo existe duas pessoas, né? A que acorda, bom dia! Que é eu, no caso E a Lisa que acorda, tipo, bom dia só se for para você Que eu não estou tendo um bom dia E normalmente essas duas pessoas são casadas Exatamente Comidas do Brasil que eu gosto Eu vou falar para vocês três do Brasil e três do Japão, tá bom? Três comidas brasileiras que eu gosto É carne de panela A carne de panela que minha mãe faz A galinhada que minha tia Vilma faz Que é uma delícia, eu gosto muito E é claro, o cuscuz, né, gente? Se eu não tiver um cuscuz, não sou eu E a comida japonesa que eu gosto muito É sushi, como vocês já sabem Eu gosto muito de Okonomiyaki e Nikuman São as três coisas que eu gosto muito Se eu pudesse, eu deveria... Só disso Só disso Então, gente, é um pouquinho sobre mim Meu nome é Bruna, para quem não me conhece Eu tenho 28 anos Esse ano eu vou fazer 29 Eu sei que a Lisa parece mais nova que eu Galera, não precisa falar, tá? Só que eu sou mais nova que ela, gente Só na idade É, porque eu tenho uma alma de idosa Eu sou de Suzano, São Paulo Que faz ali a parte da Grande São Paulo Acho que muitos de vocês talvez nem conheçam Que é uma parte afastada ainda de São Paulo Eu sou filha única Mimada Essa é a minha terceira vez aqui no Japão A primeira vez eu vim quando era criança Ficamos cinco anos aqui Então eu estudei em escola japonesa E é por isso que eu falo a língua japonesa Totalizando, eu já vou fazer uns oito anos de Japão Por aí Então eu tenho bastante das duas culturas misturadas No Brasil eu trabalhava como operadora de caixa Três curiosidades sobre mim A primeira é que eu sou muito introvertida Como eu acabei de dizer Eu tenho muito da cultura japonesa E eu cresci muito tempo aqui Então eu tenho Eu não sou tão aberta como a Lisa, por exemplo E consequentemente eu sou muito caseira Gosto bastante de ficar em casa Gosto bastante de dormir A terceira curiosidade é que atualmente eu estou viciada em Game Center É gente, está Sim É uma curiosidade, gente Nem deu pra notar E é isso Se vocês tiverem mais alguma dúvida Pode comentar aqui embaixo que a gente vai responder Vou falar agora um pouquinho sobre o casal Como começou o nosso relacionamento A gente se conheceu em 2017 Começamos a namorar em dezembro de 2017 Noivamos em julho de 2018 E casamos em dezembro de 2018 Sim, foi muito rápido, né? Tudo muito rápido Acho que quando a gente sabe, né? Que é aquela pessoa que vai dar certo Que é aquilo que você quer Acho que não tem dúvida A gente como casal, a gente é bem tranquilo, né, meu bem? Sim A gente respeita muito a outra, né? Quando acontece algo que a gente precisa conversar mais sério A gente consenta a conversa Sim A gente nunca brigou Porque existe um respeito muito grande Um amor muito grande entre nós duas A gente é muito brincalhona Sim É o dia inteiro dando risada, fazendo tapaiada E é assim desde o começo, né? Eu acho que um dos motivos da gente estar bem A gente está há tanto tempo juntas E assim, o nosso casamento é super saudável Eu acho que vem muito disso, né? Da relação que a gente construiu ao longo dos anos É aquele relacionamento que uma chega em casa e já está fofocando, sabe? É aquela coisa bem, bem assim, bem grudinho mesmo, né? Isso, bem grudinho Mas eu e a Lisa, a gente tem os hobbies e os passatempos é muito parecido, né? E a gente gosta de fazer tudo junto Ah, gente, a gente também tem três filhinhos pet, tá? Estão lá no Brasil com a minha mãe, né? Um casal de gatinhos e uma cachorrinha Coisinha mãe é fofa, nossos nenéns Aí agora a gente vai estar respondendo algumas perguntas Inclusive, quem mandou, muito obrigada A Jane perguntou pra gente se a gente casou no Brasil Sim, casamos no Brasil, no civil Foi muito lindo o nosso casamento no civil Então, desde 2018 a gente é casada no civil Isso Tem um nome aqui que a gente não conseguiu ler Mas a Lisa vai colocar aqui embaixo pra vocês poderem ver A pergunta é Por que vocês resolveram se mudar para o Japão? E como foi o processo? Bom, a gente decidiu mudar para o Japão Pela questão financeira, pela questão de segurança Bom, como foi o processo? Eu não vou entrar muito, muito a fundo Porque eu quero explicar de um jeito melhor pra vocês Como foi o processo Mas o que eu posso falar, assim, que vai dar pra vocês entenderem É que, assim, o processo da Bruna é de terceira geração, né? Que é o Sansei normal O meu processo foi diferente Eu cheguei como turista E aqui eu mudei o meu visto E tudo foi feito como advogado E tudo mais Tem um processinho que demora alguns meses pra ser concluído E foi super tranquilo Tirando a ansiedade de ter o visto já em mãos E, assim, lembrando que eu vim primeiro E a Lisa veio depois de uns seis meses Então a gente não viajamos juntas Porque o nosso processo é um pouco diferente Agora é o comentário da Bia A gente vai colocar aqui Mas eu chamo ela de Bia Porque a gente já é amigas, né, gente? Ela não sabe, mas eu chamo ela de amiga E a pergunta é Eu tenho curiosidade de saber Como foi a decisão de se mudar para outro país Muitos casais não têm o mesmo desejo E entram em crise depois da mudança Mas vocês parecem muito alinhada É muito legal Outra pergunta O que vocês faziam antes de se mudar E quais foram os maiores medos Que tiveram com a mudança? No Brasil, né, a gente trabalhava em loja Tá? Bom, a questão de curiosidade De como a gente tomou essa decisão, né Que foi mais questão financeira, né Segurança A gente é alinhada em muita coisa, né Sabe, Bia? A gente conversa muito sobre tudo A gente, além de ser um casal A gente também é melhores amigas Então a gente conversa sobre tudo Não teve problema Não tivemos crise também Até quando a Bruna estava aqui E eu fiquei no Brasil A gente se ligava todo dia A gente se conversava todo dia Né, meu bem? E essa questão, assim, tem que Pra dar certo, tem que estar muito alinhada, né A gente sempre conversa Que é uma mudança muito grande Então quando um não quer Fica muito difícil E eu acho que não é algo Que vai funcionar a longo prazo, sabe Então, assim, no nosso caso A gente fala bem alinhada Acho que a Bruna não teve medo nenhum, não É a terceira vez, né, gente Já tô acostumada Mas a Liza, assim Agora eu Eu tive medo de tudo Do idioma Da comida De como as pessoas Iriam reagir comigo, né Por ser estrangeira Eu não conheço Eu nunca saí do Brasil Eu tinha medo da viagem do Brasil Pro Japão Porque tem uma conexão Eu fiquei com muito medo E ela viajou sozinha Viajou sozinha Ainda mais mudanças, assim Ela dá medo mesmo É um recomeço, né, gente Então todo recomeço Você tem aquele friozinho na barriga Aquela coisa Será que vai dar certo, né E acho que foi mais isso, né É Ah, e outra coisa Eu falo alto, né Aqui as pessoas falam baixinho É verdade Então Eu sou muito escandalosa Eu tinha medo de parecer Sei lá Mais esquisito do que eu já sou Agora é a pergunta do Luiz Sandro Luiz Sandro, um grande beijo A gente adora todos os comentários seus A gente fica muito feliz Quando você comenta Isso Onde nasceram e cresceram A Liza nasceu e cresceu em São Paulo Eu em Suzano O que gostam O que gostam A gente gosta de passear Bater perna Comer Viajar Viajar Comer comida diferente A gente sempre gosta, né Isso E dormir E dormir, gente Isso é bom Porque a Liza também gosta Então a gente se dá super bem nisso Super bem Cursos que já fizeram Eu fiz curso de design de sobrancelha no Brasil Sim Tá Só que aconteceu a pandemia Eu não pude exercer a profissão Mas eu gostava muito De fazer a sobrancelha nas meninas Aí no caso eu Não fiz nenhum curso profissionalizante Nem nada Porque eu ainda não encontrei algo Que eu queira fazer Então ainda não fiz Do que já trabalharam Acho que a maior parte em comércio Tanto ela quanto eu Quantos irmãos tem? A Liza? Eu tenho três irmãos mais velhos Eu sou a caçula E eu sou filha única, gente Não tenho irmãos Onde se conheceram? Nos conhecemos em São Paulo Nosso primeiro encontro foi no Finados No período de Finados Aí eu levei a Bruna para dar uma voltinha lá no Anhangabaú Comidas preferidas? Eu gosto muito de cuscuz E eu gosto muito de sushi Nekuman Eu gosto muito de cuscuz Churrasco também Ah, a Liza gosta de churrasco, né? Carne, carne vermelha Eu gosto bastante de cuscuz Lamen Karage E tonkatsu Comidas que odeiam Comidas que eu odeio? Gente, eu não gosto de nada muito pegajoso Né? Não tem muito Comida que tem, tipo, gengibre Né? Não eu odeio, assim Eu não gosto Comida que tem gengibre Eu Que odeia Fígado Carne de fígado Não consigo comer E carne seca E agora é uma pergunta Espiritualidade universal É... A pessoa pergunta Como foi a reação da família E acho que a dúvida maior dessa pessoa É sobre como foi esse processo, né? De aceitação e tudo E aí a Liza vai comentar um pouquinho sobre ela A minha família foi uma surpresa grande até Eu creio eu Pela reação deles Mas foi difícil, né? Dez anos atrás foi difícil Mas hoje é muito tranquilo, tá? Todo mundo me respeita muito Todo mundo me ama muito Então temos uma vivência muito boa Minha mãe, ela... Ela fala sempre que ela me ama Que ela me entende E que aceita Então... Tá tudo bem E a gente tem uma relação muito boa Eu e ela, né? Então, assim, a gente... Todos, né? A família inteira A gente se dá super bem Tanto a Liza com a minha mãe Então a gente tem uma relação super boa Atualmente a Liza conheceu o meu pai Ele respeita ela muito Então eu acho que essa parte é o que importa, né? Às vezes a questão não é nem muito a aceitação Mas sim o respeito, né? Que a família vai ter pela pessoa A gente entende também que Eles vêm de uma época que é muito diferente de hoje em dia Então a gente também tem que entender Não só eles entenderem a gente Mas a gente também tem que entender Que eles vêm de uma época totalmente diferente da nossa E uma coisa que dez anos atrás eu não sabia E não entendia É que eu não precisava buscar a aceitação de ninguém Eu preciso do respeito Sim Porque se você me respeita, eu te respeito E aí a gente vive muito bem A gente tem uma vivência, uma convivência muito boa Muito boa E é o que importa E a gente se assumiu no Brasil mesmo, tá bom? Vai Gente, estamos em outro dia Tá? Mas no mesmo lugar Com outra roupa Com outra roupa e tudo Porque a gente já tinha gravado esse vídeo Porém eu recebi uma pergunta muito interessante E eu vim aqui responder É da Joana Ela perguntou como é a relação da gente Com os japoneses E se é possível fazer amizades verdadeiras com os japoneses E se eles são muito fechados Porque ela já ouviu falar Que os brasileiros só conseguem fazer amizade com gringos Com outros estrangeiros No meu caso, na minha percepção Eu não sei falar o japonês E também não sei falar outro idioma além do português Depende muito do japonês Se ele tem paciência de querer também Tentar te entender sem você falar Sem você falar o outro idioma Depende muito Eu acredito também que Não é que eles são fechados Eu acho que eles são mais na deles Nós brasileiros somos muito abertos Muito... É... Eles são mais na deles Depende muito do japonês E se você também fala o idioma Se você fala o idioma É Acho que tem muito disso Facilita, né? Se você sabe pelo menos um pouquinho do japonês Dá pra fazer amizade A gente tá com o início de uma amizade nova aí Sim Né, Mu? É, eu vou contar um pouquinho sobre mim, né? Porque assim, a minha experiência é totalmente diferente da Lisa Por questão de como eu falo o idioma Então eu tenho mais aproximação com as pessoas, né? Se eu também, assim, uma coisa assim Quando ambos querem também, né? Então assim, eu tento manter também o respeito Mas se eu vejo que a pessoa, ela tá aberta a fazer amizade Então eu chego junto, né? É Que é o caso dessa menina Que é uma japonesa que trabalha comigo Ela já foi pro Brasil Ficou três meses no Brasil Conheceu uma parte ali da América do Sul E a gente tá tentando estreitar um pouco a relação Eu levo o cuscuz pra ela Ela me dá presentinhos, né amor? Porque ela gostou da forofa de cuscuz Ela gostou, isso E a gente tá com planos de marcar um passeio juntas Então assim, depende muito da relação que você vai ter com as pessoas Eu acredito que essa questão dos brasileiros se relacionarem mais com os gringos Ou saírem mais com os brasileiros, né? Entre si Eu acho que é mais questão de idioma e questão de oportunidade Às vezes a pessoa não convive com um ambiente com muitos japoneses É, que eu já vi, tipo, tem muita linha que é... É só brasileira Então querendo ou não, a gente acaba se juntando A linha que eu trabalhava era eu e um brasileiro Só de brasileiro e o resto tudo japonês Então a gente se juntava, a gente ficava ali trocando ideia E isso acaba se fechando automaticamente E no ver dos japoneses, tipo, eles estão dois juntos lá se divertindo A gente não vai atrapalhar Então acho que é essa coisa, entendeu? Mas assim, no geral a gente acha que depende muito E do convívio que você tem Mas dá pra fazer sim Mas dá Eles são bem gentis E não deixar de conhecer mais pessoas Todo mundo que mandou, né? A gente agradece muito Então foi isso, gente Se você ainda ficou com alguma dúvida, né? Alguma coisa interessante que queira perguntar Pode deixar nos comentários, né? Qualquer coisa pode chamar também no privado Lá no Instagram Vou deixar o Instagram aqui, tá bom, gente? Pode me chamar lá Eu respondo todo mundo, tá? Se vocês gostaram desse vídeo Deixa seu joinha Se inscreva no canal Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, gente E por hoje é só, né amor? E por hoje é só Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho a gente Sim Muitos, muitos beijos Muito obrigada E até o próximo vídeo Tchau Tchau